Oi, oi! Aqui é a Nani do Cantinho da Nani. E aqui é o Matt do canal Que Porra É Essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês do nosso canal. Então, o assunto hoje vai ser Friendzone. Matt, você já ficou na Friendzone? É... como que eu posso falar? É algo meio que do meu cotidiano, porque as pessoas não gostam muito de mim. Por quê? Eu sou gordo. Você não é gordo, você é fofinho. Mas você sabe o que significa Friendzone? Bom, se for pegar o nome em inglês e colocar em português, é zona da amizade. Mas eu não sei o que é verdadeir o significado. É uma zona. Uma zona onde tu não come ninguém. Então, muita gente tá postando um vídeo falando que a zona da amizade, a Friendzone, não existe. Você concorda? Bom, mulher, né? Eu não sei se é. É. Viu? Mulher, mulher... É que, geralmente, a mulher, ela não sabe quando tá jogando o mundo pra Friendzone. Ela só quer ele como amigo. Mas a Friendzone não existe muito no universo feminino. Mas o masculino. Ah, existe sim. Agora eu vou explicar pra vocês o meu ponto de vista do Friendzone. O Friendzone é quando o menino, o rapaz perfeito, né? Que ama a guria, faz tudo por ela, se declara, fala assim, ei, eu amo você. Eu sei. E a mulher, a menina, se aproveita desse sentimento para abusar, para se propalecer em cima do garoto. Aí usa ele para as coisas, para ter as coisas, usa para sair, usa para tudo. Salvar o contato no celular, assim, comida grátis. Comida grátis. Isso aí, comida grátis. Ah, tô com fome. Amigo, ainda fala amores. Exatamente, amores. Vem, 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 vem comer aqui em casa. Ah, mas traz pizza, tá? Traz o Subway. Subway. Ao fazer propaganda, aí ela trabalha. Tá, aí o babaca, quer dizer, o menino vai pra lá, todo, né? E ela, sabendo que ele ama ela. A esperança de conseguir alguma coisinha. Mas ela usa. Isso, além dela estar jogando ele no Friendzone, que ela está realmente jogando ele no Friendzone, ela é uma pessoa muito mau caráter. É um monte. Você é mau caráter? Não. Então não me deixe naquele momento. Ui! Aí, assim, no meu caso, eu tenho um amigo que ele se declarou para mim. O que eu fiz? Eu me afastei dele. Tá certo, você se afasta dele. Por causa que ele vai continuar gostando de tudo. Dificilmente ele vai querer ser só o seu amigo de novo. Você já ficou no Friendzone? Quer falar um pouco sobre essa experiência? Então... Tá, vou tentar falar. Só não chora. Pode chorar. Tem um outro amigo aqui. Tá. Enfim... Olha, isso geralmente não aconteceu muito comigo, geralmente. porque até porque as meninas que eu conheci eram mais coerentes e se afastavam ou deixavam bem claro o que realmente queriam, mas... Já fiquei uma. Há algumas vezes, né? Aí. Mas não muito, assim. Não é muito bom. Mas, pelo menos, eu não tive nenhuma amiga que se aproveitasse muito, sabe? Mas você já se declarou pra ela? Se declarar... Se declarar... Se declarar amigo, acho que foi só pra uma pessoa. Mas ela falou daí que não ia dar certo. Só vivia com um amigo. Bem, né? Pode? Tá. E essa menina? Você tá onde? Não, muito longe. Espera. 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 Já fiquei na Friendzone, gente. Não era legal. Que cara que deixa a mulher na Friendzone? Era um amigo meu. Amigo ou amiga? Era uma menina. Amigo. Quem fez a mulher? Não. Era um amigo. Eu me declarei. Eu me humilhei pra ele. E ele se aproveitou de mim pra pegar minhas amigas. Sério? Uhum. Eu presentei. Brincadeira. Mas, tudo bem. Acho que... Deixa eu ver se eu deixei alguém na Friendzone. Sim, eu tenho um amigo que tá na Friendzone. Que eu até pedi um desculpa pra ele. Só que eu evito, eu evito o máximo conversar com ele. E toda vez que ele me fala que gosta de mim, eu falo. Não, eu só te vejo como um amigo. Eu já tentei ficar com ele. Já tentei gostar dele que nem ele gosta de mim. É que, às vezes, realmente não dá pra ficar com a pessoa. Não rola aquela química. Pode rolar com a pessoa, só que não rola aquela química com você. Então, tu não consegue chegar ao ponto de se imaginar. Uma coisa junto com a pessoa. Já passei por isso. Realmente. E... Tem muitos meninos que falam assim. Ah, tô na Friendzone. Mas ele, ao menos, fala pra garota que gosta dela. Pois é. Tô na Friendzone, mas o gurião não sabe que ele existe. Sim, ele pode fazer, digamos, tudo por ela. Mas... Tudo entre aspas, né? Porque, às vezes, o momento que eu realmente não preciso, ele não tá ali. Eu tô na Friendzone. Fala com ela duas vezes por mês. Olha lá. É... Tem muito caro. Ela não se esforça, né? É... Eu tenho... Eu conheço uma pessoa que parou de falar comigo porque falou que tinha jogado ali na Friendzone. E sabe quantas vezes ele conversava comigo no mês? Três. No máximo. Por que que você contava? É porque eu tava um pouco afim dele. Ah... Ele perdeu de falar comigo porque ele simplesmente me xingou um monte. Eu nunca sabia que ele tava afim de mim. Caramba, cara. Tá? A gente tá me dabando falando aqui. Eu tô com grão doido, tipo. Acho que os dois. É... Continuando. Com quantos anos você ficou na Friendzone pela primeira vez? Dois. Dois anos de idade? Não, não. Com a Friendzone deu dois anos. Ah, tá. Ah, durou dois anos. Mas você se falou pra ela que você gostava dela? Eu falava pra ela, tipo, quase todo dia, assim, sabe? Você gosta da pessoa e quer ficar com ela e quer fazer uma passagem por uma. E a pessoa não se sente nada. E aí, totosas, totosas. Nós estamos encerrando agora o vídeo bate-papo com o Matt sobre Friendzone. Pra vocês verem um pouquinho aí que até eu fiquei na Friendzone. E... O Matt também fiquei na Friendzone porque ele falou que é porque ele é gordinho. Eu não acho ele gordinho. Eu acho ele muito fofo. Curte o canal do Matt. É, eu aguento aqui na descrição. Que porra é essa? Curte. Se você gostou do meu vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.